Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, fio do céu, fiz a limpa, mano Matei uns 50, eu não vi só com essa arminha, velho Caraca, muito boa, velho Olha isso Olha isso Olha isso Muito bom, viado, muito bom Deve ter saído, velho Vamos Ah, tá zumbi, mano Ai, fora Ah, aqui é sacanagem, aqui é sacanagem Tchau, tchau Poxa, trouxa, trouxa... Mano, muito bom. Pena que acaba rápido, né, velho? Mas talvez botar uma durabilidade nela. Aí ela vai ficar gostosinha. Poxa! Poxa! Um bar médio, vai. Achou, foi? Não caiu, será? Ai! Mano, eu sou um perigo, mano, andando sozinho, tá ligado? Eu mesmo me mato. Cuidado. A arminha já era. Nossa, tem uns armarinhos da hora aqui, hein? Toma. Tchau. 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 Tentar arrombar isso aqui, vai. Arrombar é difícil, vamos embora. Tchau. 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 Cavaleiro. Cavaleiro. Quase, mano. Quase, quase que foi. Quase, tudo aqui. ApareCE, tudo que foi agora? Tem sobre isso. Certo, tá funcionando? Conocidore. Pobreiraenfantar". Não, não. Deixa nós entrar aqui. Pezinha é bom, chocolate. Fico de químico, tá. Aqui mano. Prego. Uma coisa. Mano, muito bom, tá. Muito bom. Limpamos a área aqui. É isso. Mano, muito bom, tá. Muito bom. Limpamos a área aqui. Vai, tá caralho, vai. Vai, tá caralho, vai. Toma área. Dormiu, gente. Dormiu. Bora, ainda dormiu. Tá, deixa eu ver aqui. A gente tem ponto de habilidade, mano. Nossa, tem bastante ponto, mano. Tá, categoria sobrevivência. Vai. Tá, deixa eu ver se o mochileiro. Aprenda a usar a mochila. Ganhe seis espaços a mais. Energético. Energético tem efeitos mais duradouros. Negócios. Toma-se melhor com os negócios. Diminui o preço nas lojas 10%. Tá, toma-se melhor artesão. Crie mais itens com os mesmos materiais. Pô, isso aqui é bom, hein, mano. Isso aqui é bom, hein. Mais espaço. Cercas elétricas. Aprenda a construir armadilhas de cerca elétrica. Alô, alô. Alô. Liga, então. Conta-se melhor em reparos. Reparar uma arma geralmente não irá mais gastar um reparo disponível. Bom, hein. Tem mais um, mano. Vou pegar mais espaço. Espaço. O que é isso aqui, mano? Regenerador. À medida que seu corpo fica mais atlético, você se torna capaz de regenerar vitalidade até um nível maior. Um... Tular por cima. Apeito de um corrido livre. Melhor de sua corrida livre. Corra por mais tempo e escada mais rápido. Ganha agilidade mais rápido e ganha acesso a novos conjuntos de habilidade de corrida. Aí ó, aqui pra mim apareceu as munições, tá? Munição de? Não, as munição da pistola. Aonde? Não, não, já na pistola. A gente tinha pegado lá naquele... Naquela vã. Você pegou. Ah, tá. É, deixa eu acabar de vir. Pra mim não precisa de munição de pistola não, mano. Cuidado, tem mais dois pontos em força. Arremesso, arremesso múltiplo. Capitidão de combate. Expluta melhor, recebe mais estamina e ganha acesso a um novo contact. Conservar armas. Aprenda a usar armas com mais eficiência. Armas com corpo se desgastam muito mais lentamente. Isso aqui, mano. Pô, acho que tá ficando uma build da hora. Da hora. Mano, a garrinha é poderosa, tá? A garrinha? É. Mano. Dá pra você criar a garrinha. Vem, espera... Maçã da sua boca. Tivinhantag. Moca... Tê repara. Larga. Ah, eu não consigo criar ainda, falta 3 peças de metal. Cadê você? Eu só tenho aqui. Peças de metal? Peças de metal, mano. É isso. Vou pegar. Valeu. Poderosa, tá, mano? Para chamar uns volatis aqui para me picar para um XPzinho. É confiante, hein? Olha a garrinha, fala. Eita, ela dá 200 e pouco de dano, cara. 300, não? É, aqui. Acho que como eu peguei agora... Vou pegar uma água aqui, mano. Agora. Vou pegar uma água aqui. 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 Seog burnout não tem hora aqui. O que hoje... É! Não, pessoal. Não, de aula aqui. O que quando você está percebendo pode ser um gosto de delinoring, während das armas para entregar... Não, euerau. É... A noite está chegando, olha não está de noite não? Achei que já estava de noite, mó boca. Achei que já estava de noite, mó boca. Tá. Ele voltou. Estou mano. Vou colocar o garrinho então. Vou tentar pegar ele. Vem Fih, bora. Vem Fih, bora. Ah, que culiço, estrago minha arma. Eu não gosto disso Parece que é uma coisa errada aqui Isso não é limpa diária Tem um volatil aqui, deixa eu chamar ele Como é que é esse porno? Nossa esse bicho aqui mano Eu achando que não volatil, olha a merdinha que é Tem um ali ó Tadinho, nem sabe onde tomou Eu também vou pela trás Aqui ó Que bacana Ah não, ele tá na ponta A ponta da perseguição, mas eu não entendi que fugir dela Aqui ó Muito roubado né mano Não é E a ponta da perseguição Úh A ponta da perseguição Rolou esse inimigo? Roco, recuo, recuo Agora é doido ai 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 ai! O bicho só foi, mano, só correram, tá ligado? Mano, que doideira, viado, que doideira Quatrocentos e vinte e oito pontos de agilidade, mano Peguei, ó Aperta a arma Ah, tem que fazer outra, na real, né? Pela na missão, a minha já quebrou Vai esperar amanhecer Essa que sabe, vou fazer outra aqui É, aí eu vou em inventário Bona que tá zoada, né, é essa Vou desmontar A outra Eu tenho ponto de habilidade Nossa, ganhamos um ponto de agilidade e de força, mano Escapar Quando for agarrado, você pode livrar-se dos mordedores mais rápido Reduziu o dano de queda pela metade Cai de lugares muito altos, continua sendo letal Nossa, robustez Mais dano, você é capaz de absorver E aí? Você quer ir lá na missãozinho ou você quer dormir e esperar ficar de dia? Se eu vou levar pra lá aqui em cima, não vai, né? Ela tá me vendo Não, tá te vendo, mas ela não vai Não, tá te vendo, mas ela não vai . 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 Mano, como é que esse bicho entrou aqui dentro? Eu não duvido nada. Vai sobreviver à noite, nem vai precisar. Amanheceu? Uhum. Vamos bem, tá? Vamos. Bora? Bora. Olha o Volatio correndo. Que da hora. Mano, essa garrinha salvou, tá? Salvou muito. Pela ponta. Olha o Volatio lá na frente correndo. Pode ir sossegado. Pode ir sossegado. Pode ir da cobertura. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Essa é Teth. Deve ter mais, né? Deve ter mais uma na frente, mano. Não dá nada pra ver nada. Deve ter mais uma na frente, mano. Mais pra ir? Do lado? Se você quiser ir lá na frente da ponte. Não sei o que tem lá. Porado. Wow. Olha só. Vamos lá. Eu não consigo ver a missão não tá, a missão tá aparecendo só pra você mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano munição também nada né. Difícil vei. Então. Será que já atualizou, mano? Aqueles... Os carrinhos de lá? Pior que eu não sei... Ai... Te abandonaram, tio Pro? Tem dois, mano. Pra que dinheiro se o mundo acabou? Ah, mano. Tipo assim, o dinheiro ainda é uma moeda de troca, tá ligado? Não se preocupe, eu nunca te abandonarei, mano. É sobre isso, Diego, é sobre isso, mano. De prima, hein? Cara, eu fui de prima, viado. Fui de prima. Eu também. Você falou de municiável, é munição pra mim. Careta. Munição pra rifle, boa. Tá aberto, ó. Avanço. Aqui. Você... Vou deixar o rifle, pra gente poder matar os... Os caras da... O rice, tá ligado? Do outro lado não tinha, não? Do outro lado eu tinha uma pra trás. Não, diga assim, não é a nava. A gente entrou, pô. Ah, a outra aqui, eu abri? Tá fechada, hein? Não, eu abri, pô. Fechada, hein? Não, pra mim... Acabei de abrir. Ah, tá. O outro lado da ponte, tá ligado? Cadinho, mais um cadinho. Aí, foi. Me veio uma faca de desossa e munição de escopeta. Me veio uma faca. Digam, dinheiro ainda é muito usado, mano. Pra contrabano, essas paradas, tá ligado? Mas, realmente, né, mano? Não faz sentido usar mais dinheiro. Assim, se fosse mercadoria, tá ligado? Como moeda de troca. Olha lá, onde tá a fumaça vermelha, onde caiu a entrega. Recurso. Tá longe? É. É... Tá perto da base, hein? O que que sei? Aí, eu tô seguindo a missão, o que? Não, bora na missão. Se a missão for, lá na missão. Se a missão for, perto da base. Tem pontos de habilidade não utilizados. Mano, não gasta muito... Ganha muito ponto, né, velho? Provavelmente. Tem um pôr minha areia. Boa. Caiu em cima, será? Nossa, caiu em cima, viado. Em cima do telhado. Eu ainda não acabei. Pega o fuzil. Tá onde? Nossa, as caixas tão lá embaixo, mano. O fuzil tá aqui, ó. Perdeu. Pega o fuzil tá aqui, ó. Cadê a outra caixa? É, quer fazer a limpa? Bora. Fazer um lootzinho. Vamo. Tem um random ali, tá? Verdade. Eu vi que ia gastar o bagulho, né? Não ia gastar, tô gastando. Aí. Aí. Corre. Corre de quê? Mano, corre direto. Eu vou direto? O cara é meu batalho, vamos direitão Agora tá bem pouquinho Eu acho que foi o barril que explodiu, né? Eu acho que foi o barril que explodiu, né? O que você tem? A bicha tá lá em cima. Muita coisa tá mano, é assim, dos bichos não matou, tá ligado? Hum. 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 Aqui tá pacificado, tá? Pacificado. Ação de pacificação concluída. Agora tem os cachotes vermelhos pra abrir. Arrombar médio, vai. Uh, pra mim veio uma lâmina retrata. Ó. Tá dentro do vagão ali. Zinco em pó. Olha o que eu achei. Vem cá, vê se aparece pra você. Onde? Aqui ó. Na verdade, zinco em pó. Zinco em pó. Deixa eu abrir isso aqui, vai. Tem duas caixas verdes aqui. Aqui também. Achei. Achei. Plástico. De meio devagar. Um cigarro de Malbu. Uma fita. De novo. Boa cm. Inscreduo ai tem um blu. Numa essa. Eu quero que a gente tenha de passar para outro lado Então eu acho que a gente tem de passar para outro lado Esqueça de usar o bagulho de lutear, tá ligado aqui? Tem uma caixa vermelha. Achei mais um. Ou você já pegou? Ah, não consigo pegar mais não. Já pegou, né? Caraca, mano, você viu que doideira da missão, tá ligado? Caiu logo aqui, mano. Como é que faz pra sair? Ah, tá. Uma porta de sua tamanho ali. Você que abriu ela? Foi. Tem que abrir essa parte daqui, ó. Qual parte? Tá vendo que tem uma tira? Aqui, ó. Tem que abrir essa parte daqui, ó. Taca a corrente. É onde tem um lixão. Acho que é desse lado aqui. Aqui, ó. Tá os dois juntos? Não, não. Não, você abriu aqui agora. Deixa eu colar os dois aqui perto, não? Não, não. Aqui, ó. Será que tem uma passagem lá pra cima? É, eu subi aqui agora, mano. Tem. Não, eu quero. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, mas o que é arma essas porra? Tá aqui, mano Ai, cai, ai, cai Ah, tá aqui no canto É, mano, tá no canto Ih, ó, aqui tem coisa também na parede, ó Gás Agora É só abrir, né É só abrir a porta, né, pelo amor de Deus, né Já tava olhando pro teto, tá ligado? Cadê agora? Acorda, carrinho, guarda, café Ó, mano, dá pra abrir aqui agora, atalha Peta um cachorro, mano Nossa, toma Caraca, mano, arranco minha vida entira Olha aí, pô Cabo de força e café Tem gás, hein Posso abrir duas logo uma vez Ah, mano, dá pra pegar isso aqui Ah, pode crer, mano Terebintina, isso aqui, ó Aqui, ó, isso aqui Boa Vai, pra mim já foi Agora é só voltar pra lá Nossa, tem um Nokia 3310 aqui Ah, que, ah, que, ah Ah, que, ah, que, ah 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 Que, ah Que, ah Que, ah Que, ah pegamos bastante sofrimento né mano não é mano acho que a gente já fez a missãozinha do... pegar a energia já vem, rapaz que eu pulo ai ah né, com esse cara não, mano é esse aqui conseguiu? conseguiu? deixa eu ver não sei, não sei isso é foda eu vou continuar vivo isso parece o começo de uma vida não somos amigos não, claro que não, falha minha o cara fica assim mesmo nem isso, só me fala como faz os fogos e eu me mando certo, saquei, entendi não precisa falar mais, a gente se entendeu temos um acordo cala a boca Said sim senhor sim senhor e aí, pronto? Entendendo? ah, tá aqui o projeto tá aqui mano, esse jogo é muito gostoso, viado papo reto você distrai, tá ligado? você é vibe boa muito bom muito bom ah, vamos ajudar aqueles mano lá, cara vamos aqui vamos ali não não pega ele pega ele pegue um desgraçado e aí 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 Ah, inventário cheio, mano. Já tá solto, filho da puta. Soltei os caras, os caras bugou, mano. É... Monta. Eita, sim. Socorro! Não solte! O cara já tá solto, ele tá viajando. Muito obrigado. Olha isso. O cara tá solto. Nos ajude a sair, por favor. Não deixe a gente aqui. Soltou eles? Não, pra mim um foi lá. Ah, acho que tava esperando então, mano. Tá ligado que dá pra você mudar de roupa, né? Mudar de roupa? Ah, porque a gente tem a DLC. Eu não tenho a DLC. Como não, um pouco? Ah, não tem. Pra mim que tá aparecendo. Capacete? É. Tá. Então, eu acho que você consegue também. Acho que não. Ah, agora que deu uma recompensa assassino, incremento de arma. Demorou, hein, mano. Caralho. Eu matei os caras muito rápido também, mano. Então, agora que eu acho que a missão tá dando pra lá. Fique onde está a aberração morta-viva! Vai lá. Pode ir isso aqui, então. Toma isso. Toma, 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 toma. Tá aparecendo pra você? Não. Vou boa de novo. Vai ter que voltar aqui de novo. Encontrar. Não. Tá, 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 tá. Não. Não. Conseguiu entrar? Ainda não Vai pra cá, será? Deixa eu ver É aqui, ó É aqui, ó Onde está esses coisão aqui Quebrou o vidro? Quebrei Aqui, ó É aqui mesmo Tinha que descer e procurar Mano, eu lembro que eu fiz essa missão sozinha Foi um caos pra fazer isso aqui sozinho Vou matar geral? Não é do grandão É aqui Não és do grandão Aqui tem dois Tá ruim Não mas Comprar geral É moída, ai, 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 estraia mesmo Tem essa caixinha aqui Tem mais uma O inventário cheio, ah, mano, vou ter que liberar espaço, o tela é muito bom, velho A telinha pica, tá? É brabo Smart, leva tudo pro saco É, eu acho que é isso Nossa, facilidade de fazer quando tá indo Ó, tem um projeto aqui, tá? Taco elétrico Onde? Aqui, ó Aqui, ó Onde? Tá indo essa caixinha amarela aqui, ó Não tem nada pra mim, não Então você vai fazer A caixa é fechada aqui, ó Tem que quebrar tudo mesmo? Não, que já foi, já A missão, a missão já acabou? Já Eita, passei perto O dia, né Tá indo, mano Tá indo, mano Tá indo, mano Não Não Ah, tá indo quieto aqui, ó Tá indo, mano Tá indo, mano Eita, ó Eita, ó Ah, já tá indo Ó É Ó Ó Ó Ó Ó E aí E aí Você tá meio turva Você tá cansado Hum Tenho os ganchos de vocês Incrível Parece que os subestimamos bem Não podemos preocupar Olhe pra mim Acabamos? Sim, é tudo Temos trabalho a fazer Quando a gente terminar Vamos deixar algumas tirolesas pra você Sim, a gente sabe que os primatas gostam de balançar de um cipó pro outro Olha só E aí Agora tem esse mano aqui Ó Ó mano Cadê esse mano? Esse aí E aí Tá procurando um runner? Estamos procurando alguém que tope essa parada O Jafar pode te explicar Jafar? Esse é da principal não né? Não Acho que vai pedir pra gente voltar lá pro... Acho que vai pedir pra gente voltar lá pro... Uhum Olha o cheiro Vai em cima lá ó Ai caí Aqui ó Essa missãozinha é da hora, tá? Ó Essa aqui que tem que... Se eu não me engano tem que invadir aqui e subir Toda vez A gente morreu Nossa Quela Foi Uro Vamos lá. E aí Como que troca mesmo de arae? Como que é? Do que? Troca os apetrechos Ah tá não Tem outro cara aqui em cima Estrela nem essas paradas Não Não Por favor Não 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 Não! Não! Agora é um bug-bug para mim, mano. Não! 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 Qual que é a missão aqui? Não! Aqui foi só para fazer a limpa, mano. Tem os dois caras lá em cima e eles estão um pouquinho... Não tem problema. Não! 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 Se eu não me engano aqui, ó. É aqui mesmo. Caraca! Tá vendo bicho direto aqui, mano. Não para de vir. Desses que correm pra caralho, tá ligado? Não! Vai, cabeça de papelão! Não! Café e o inventário cheio. Eu só posso pegar alguma coisa. Ah, tchau. Na real, acho que os verdes. Não posso eliminar. Café exótico? Ah, tchau. Ah, tchau. Ah, tchau. Ai, 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 ai. Ah, mano. Ufa, mano. Tem um verde muito alto, mano. Tem um verde muito alto. Tem gase aqui, ó. Aqui a nota. Gase. Roda. Estourado, né, mano? Não é. Esses combustíveis aqui pegam fogo, mano? Ih, aquece. Vai até na rua. Hum, vai. Plantinha, mano. Tem que pegar plantinha. Tem que pegar plantinha, mano. Tem que pegar plantinha, mano. Tem que pegar plantinha, mano. E aí, que do outro lado. Aqui, ó. Vai até que vem aqui do outro lado. Será que o meu garço tá com o doce, mano? E aí, vai e aí. Porra, é essa. E aí, enfim. Onde que é? Aqui, ó. Vim aqui. Você tem que ver isso. Alguma coisa está acontecendo na escola. Os homens do terrível estão retirando caixas de lá. A gente estava lá dentro, tá ligado? Precisamos ver mais de perto. O que tem nas caixas? Boa conta. Se for antizina, precisamos dela. Não me olhe assim, gente. Não me olhe assim. O maluco é tudo armado. O maluco é com um pedaço de pau, tá ligado? 13 baladas. Gente, cadê? Ah, merda! Apesar é que ela só vai, né? Né? Corre! Genial. Quer correr. Maldito Tahir. Aquele cara devia morrer queimado. Droga! Onde ela foi? A Jidmy já meteu o pé, mano. Tahir. Ah, na moral, mano. Quantos bandidos tem aí dentro? Só vi os que entraram depois do Tahir, mas eu tenho certeza que tem mais. Onde que eu tinha visto? Ah, peraí. Tem que ter um arrombar muito difícil aqui. Problema pegando fogo. Ah, o prédio é aquele ali, ó. Ó. Tem que ter um projeto aí a... Minha placa tá ligado. Ah... É... Acabou a... Azul? Azul acabou. Alô? Não. A Fala. Pode ser mais, mano. Tá fazendo? Pior doing? Aqui no Um Tenor. Adriana. Oh, foi de prima em. De prima? Não creio. Uma pistola aqui. Inventário cheio e um toque de beijo. Ah, né? É lava. Taca composto. E o prédio ali? É. É. O prédio ali. É. O prédio ali. Pode ser. Aqui é do Rhys. Ah, não. Então vai aparecer. É que o prédio também é amarelo. Encontra a entrada. Aqui, ó. Outro peco sem saída. Ok. Merda. Você vai ter que vir pelo mesmo lugar que eu. Espero que possamos achar outra saída se necessário. Vá para o topo fora do prédio. Tem mais aqui, tá? Um 29 mano. Opa, de prima. Tem mais aqui, mano. Mais um bocadinho, mano. Para aí. Foi. Foi. É... Faca dentada. Aí, ó. Não tem. Não tem. Onde você subiu aí? Para que a gente seja melhor. Hum? Ah. Tem um garro no meio inteiro? Mentira. Tem um garro no meio. Vai. Puxamos de herói. Não, não. A gente tava aqui na real, né? Vixi, mano, eu não peguei do caixote. Mano, a categoria da live tá... Flylight mesmo. Você tem gente médico aí? Tem. Tá, foda. Tá, é... Condens... 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 Lacerador... Tábua pregada... Tábua pregada, tábua de chão, tábua... Perna de mesa. Esse condensável aqui. Cacetete. Carreta, marreta. Pia, está onda de calor. Esse cacetete modificado aqui. Chegando aí, tá? Não, eu perguntei. Estou sabendo se eu consigo equipar aqui. Não tem um estável. Estável. Nossa, ficou da horinha, tá? Toma de gás. Não tem um estável. Ali. Sim. Vamos lá, vamos lá. Cigarrinho Banheiro pichadão, né, mano? Qual da escola pública, né? Descer? É descer, né? Aqui, ó Não consigo ir por aqui O cenário é muito bem feito Não é, mano Eles abriam de refugio, tá ligado? A gente não tem o dia todo pra essa merda E esse é o último lugar que eu queria estar de noite Idiotas, algum de vocês pensou em checar o seu solo? Claro que não A chave ainda tá aqui Se mexam Nossa, é item pra um caralho, né, mano? Vamos lá, né, mano? Suprimento, preguinho, latinho de alumínio Falta o mano ali, ó Se eu não, só vou dar pra perder tempo, né? Desliga aquela merda Os zumbis vão ser atraídos pra expor Pelo amor de Deus, grande, desliga a porra do alarme ao possível em se ferrar Encontre o escritório do zelador, o interruptor deve estar lá A camila tá boa, hein? Reflexo Ó, tem pistolinha na mão, deixa eu ver Ah, tem pistola, mano Tá no lugar do... da lâmina E a outra pistola no lugar do... Tá bom Eu tô só com 13 balas também, mano Eu tô com 15 balas, mano Esses carinhas são chatos, tá ligado? Ai, ai, que susto, que susto, mano Ai, meu coração Nossa, eu perdi o dois lãs de vida agora O zumbi saiu do banheiro do nada, viado Que me garoto Puxa, o zumbi tá lá O zumbi também faz as necessidades Caralho, viado Ele só pulou, tá ligado Olha, eu vi o grandão lá no fundo, tá? Tá subindo? Correndo Não vi o grandão no fundo? Vi Correndo Ah, eu tô morrendo Ah, eu tô morrendo Não é, mano Choradeiro, olha isso Caiada Ah, inventário cheio Gente, nada de antesina Mas ainda não fui na sala de aula C O subsolo é bem grande Encontre a chave Eu vou te achar por lá Porra, estrela nem já tem um pão caralho, tá? Sério? Nossa O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Ah, marido Mano, meu espírito de loot Falou muito alto Pegado, o espírito do Zé Lutinho Do Zé Lutinho Mano Achei um livro Você recolheu o livro Peguei um livro aqui Embaixo do violão aí Pegou também? Não, livro não Eu acho que já deve ter pego Não Não Ah, não Aqui! Aí agora sim! O que é que está indo? Sai, sai, sai! Nossa, dá dano até aqui, cara. Eu vou pegar um negócio ali, mano, rapidão. Ah, demorou. Pode me dar uma mão aqui? É, claro. Meu Deus, Crane, você é um imbecil. Nossa, nossa. Ele não bota a sua cara na porta e grita, Ei, aqui, venha nos pegar! Igual você tá fazendo? Vez ou outra não tem problema uma abordagem. Mais direto. Puta merda! Isso é... Explosivo. Explosivo plástico, não é? Escuta, leva essas coisas pra torre. Eu lido com esses filhos da puta. Não seja ridículo, vamos lutar juntos. E arriscar deixar tudo isso com eles? Não, vai na frente. Eu cuido disso, me encontra na torre. Me promete que não vai deixar o Rahim chegar perto daqui? É claro, eu prometo, eu prometo. Agora vai. Oxi. É, então. Vou acabar. A partir daqui? Deixa eu e para cá, né? Não é nada Muito fio Deixa a escola A escola é sinistra, né? Uma coisa aqui do outro lado Uma arinha aqui, ó Tempo Não voltou ainda, então vamos esperar mais Vamos 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 Vamos